Mas assim, o óbvio era os dois subirem, isso que é o negócio, né? Cara, o óbvio era o Botafogo, Cruzeiro... Todo mundo subiu, só o Vasco não voltou. Só o Vasco que não. Só o Vasco não voltou. E o Cruzeiro também não, né? Então... Cruzeiro não dá nem pra considerar mais, mano. É um negócio inacreditável o que fizeram com o Cruzeiro. Inacreditável. Mas, mano, de novo, eu não comemorei a Série B. Eu comemorei a volta, né, cara? A volta. Porque foi a pior... A Série B é mais difícil da história, assim. Se você pegar... Talvez o ano que vem seja pior, porque o Atlético Paranaense pode entrar na Série B, hein? Não é possível, né? Tá loucura isso, hein? Eu não consigo pensar nessa porra. O Atlético Paranaense pode cair, isso. O Bahia ganhar... Pode ser campeão da Sula, campeão da... Da Copa do Brasil, rebaixado. Da Copa do Brasil, rebaixado. Não, não é possível. Você vem com o Valentim. Não, a... É, Valentim. É, eu não acredito que o Flamengo também perdeu pra esse aí. Tá ótimo esse ano, né? Perdeu mesmo? Pô, pô. Não sabia dessa porra, não? É mesmo? Não sabia não, né? O cara que saiu mais resultado do Flamengo do que do Botafogo, cara. Com certeza, pô. Com certeza. Então o Botafogo operário, se ele sabe quanto é que foi. Agora a semifinal da Copa do Brasil, ele sabe. Botafogo CSA, não sabe. É. Não sei ver o nome do Flamengo. Mas é isso, mano. A gente comemora mais o acesso voltar, né, cara? Porque é um inferno, mano. Sério mesmo? A gente fala agora, mas o ano de Série B é uma desgraça. Tu vê todo mundo jogando coisa boa pra caralho, os times absurdos. E você tendo que torcer pro teu time ficar no G4 num campeonato muito merda, mano. É muito ruim mesmo. Mas assim, voltamos. Na Série B é mais difícil. Fomos campeão. O que mais deu gosto foi o vagabundo falar pra caralho que a gente não ia subir. Botafogo acabou. Não volta mais. E aí a gente voltar. Mas de resto, o título, foda-se também. Fala assim, o quarto também, foda-se. O bagulho... Não, deixa eu voltar, né? Ainda tem um time, né? Que ainda não decidiu o que vai ser. O Guarani? Não, acabou já. Ah, o Havaí resolveu já. Foi o Havaí, então. Botafogo, Goiás, Coritiba e o Havaí. E o Havaí, então. E o Havaí. Exatamente. Eu tava querendo que o Guarani voltasse, né? Pô, mas não tinha como, não. Os caras tinham ganhado o Botafogo, torceram pra seis resultados e... É, não sei como. E é o pior, é o menor orçamento da Série B também. Os caras não iam conseguir, não. É, e aí, assim, esse negócio... Porque mudaram as regras, né? E agora os times que caem pra Série B têm um orçamento muito menor do que no passado. E aí, se você não volta no ano seguinte... O Vasco tá fodido. É, e o Cruzeiro tá mais fodido ainda, né? Mas é porque o Cruzeiro, eu ainda fico chocado... Pô, tu não fica chocado, não? Você pensar que o Cruzeiro tá indo pro terceiro ano na Série B? Não consigo normar. Não, eu fico chocado com o Vasco indo pro segundo ano na Série B, pô. Porque o Vasco é quatro vezes, né? Não, tudo bem. Mas, assim, seguido... É, mas cai e volta. Voltou todas as vezes, né? Não volta nessa. É porque o Cruzeiro foi um percursor nessa porra, moleque. Tu fica assim, irmão, os caras... O Cruzeiro é gigante. É um negócio assim, a gente viu o Cruzeiro ser gigante. Ah, há pouco tempo atrás. O Cruzeiro porrou o Flamengo direto. Vocês tinham ódio do Cruzeiro pra caralho. Os caras foram bicampeão brasileiro. Exa da Copa do Brasil. Exa da Copa do Brasil. Os caras... E que acabou, né? Acabou assim. Tem que acontecer um milagre pra voltar do jeito que era. Não tem como. E os caras querem voltar a SSA, que os caras tão achando que é assim, não é assim, mano. É, os bilionários árabes aí. Isso aí, eles tão pensando nisso aí, né? Mas não é assim que funciona, mano. O bagulho é muito mais complexo que isso. Tem que fazer uma limpa no clube. Os caras que tão lá, tem que meter o pé. Tem que mudar o estatuto. Tem que ceder uma porra... O Botafogo, que tá muito mais perto, tá longe pra caralho ainda, assim. É um bagulho muito difícil de acontecer. E eu fico ainda chocado vendo o Cruzeiro... Pô, correram risco de rebaixamento pro SLC esse ano. É. Dado o momento, eles ficaram três mãos da zona, pô. Inacreditável, inacreditável. Não é assim, mano. De fato, não sei se vai voltar a ser o Cruzeiro de novo. E a diretoria do Botafogo, o que que tu pensa dos caras? Como é que tá agora, né? Mano, então, os caras, os... Aqueles benemérito, caralho, que tão lá há 200 anos. Eles meteram o pé, tá ligado? Porque o Botafogo mudou o estatuto e agora, de fato, é uma empresa. Não é uma empresa, mas a estrutura é uma empresa. Entrou um CEO bolado, que é o Jorge Braga, que o maluco era da Claro, tá ligado? Nem sabe o time dele, não. Porque antes, pra você trabalhar no Botafogo, você não podia receber salário e tinha que ser botafoguense. Aí é difícil de achar, né? Porra, mano, é um pico. O cara que é multimilionário, competente, botafoguense, porra. Tem dois ou três, que o João Moraçai, Felipe Neto, vai de dinheiro. E acabou. E aí... É, exatamente. Imagina o Felipe Neto, presidente do Botafogo. Cabe. Cabe? Cabe. Dá, dá pra chegar. Dá pra chegar. E aí, mano, eles foram lá, cortaram orçamento em, sei lá, irmão, 200%. Me mandaram todo mundo embora. Os caras, de fato, o Montenegro, que tava lá desde 95, meteu o pé, largou. Mas esse movimento foi feito ao longo de um tempão? Foi feito como é que é? Porque esse é um movimento grande pra caralho. Pra caralho. Mas é porque, assim, de novo, cara, não é difícil. Não é difícil. Porque tem gente lá que tá encruada lá há um tempão e tá sugando o time mesmo, assim. Só que é tão natural você ver um cara que tá lá há 20 anos e recebe uns 5 mil reais. Só que tem 20 cara desses, entendeu? E aí, de fato, quando vem um bagulho mais empresarial, mais competente, mais profissional, é fácil você saber identificar onde tá a merda. Porque se não fizesse isso, tem até no acesso total na série que tá no Globoplay, tem uma hora lá que tem um cara que chega lá, né, que é um dos caras profissionais lá, e fala assim, cara, do jeito que tá funcionando agora, não dura dois meses, vai fechar as portas. Não tem como, não... Acho que foi rápido porque não tinha outro jeito. Ora isso, ora, acabar, pô. Acabar mesmo, assim. É muito bizarro a gente falar isso, mas o Botafogo ia acabar, acabar, acabar. Não ia ter mais. Então, assim, é um bagulho muito doido. A gente tem um bilhão de dívida ainda. Ainda assim tem um bilhão de dívida. Então é um negócio muito doido. Então só tinha isso pra fazer. E fizeram. Só que Cruzeiro tem um bilhão, não faz. O Vasco tá chegando lá também, não faz. Bagulho doido, pô. O que pode, né, os caras? É, assim, o que mata é isso. Porque esses caras aí se dizem, Botafogo aí se dizem, mas não é possível, cara. Sabe por que, assim, cara? Eu, como torcedor, o amor que eu tenho pro meu clube é uma coisa muito especial, assim. Eu jamais vou fazer uma coisa pra ferir o meu clube, sabe por que é? Mas, por exemplo, o Montenegro, que é um cara, é o dono do Ibope, né? Ele foi o presidente do título de 95. Ele é um, porra, um botafoguense ilustre lá, um cara muito rico. O cara não precisa de dinheiro mesmo. Eu acho que ele não roubou o Botafogo mesmo. Só que ele tratava o Botafogo como se fosse um hobby dele. Tipo assim, o bagulho, ah, vou brincar aqui de contratar jogador. E aí vazava áudio dele, falando assim, não, esse Valentim a gente vai ficar até o ano que vem, depois a gente vai demitir. E chegava no ouvido do técnico, tá ligado o bagulho que é? É Várzea, Várzea. E aí tinha 10 desses caras, aí esses caras tomavam as decisões do futebol. Como é que vai dar certo o bagulho? Não tem como, não tem como. E aí a gente tava falando como se fosse uma coisa, nossa, muito bizarra. O Flamengo era isso também. Ah, era, com certeza. Ah, 10 anos era isso. O que mudou foi virar a chave do Bandeira. Sim. Então, tipo assim, ele fez a mesma coisa. O Botafogo fez o mesmo processo que o Bandeira fez, a mesma coisa. Só que a diferença do Bandeira é que ele foi pagando dívida, pagando dívida, pagando dívida, pagando, 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 e tá colhendo os frutos agora, né? E nem foi ele que colheu os frutos, né? É, pior que não, né? Isso é uma pica mesmo, né? É, mas você faz pelo Flamengo, né? Isso é natural. É, então, mas é até um pouco cruel com o cara, né? Porque eu odeio ele, porque o presidente do Flamengo transformou o Flamengo na potência. Mas o cara é pica, pô, o cara é absurdo, o cara é um monstro mesmo. E aí o Botafogo tá tentando fazer isso mesmo, assim. Os clubes tão vendo que é o único jeito, não tem mais outro pra onde fugir, tem que se profissionalizar. Mas, mano, é difícil, vai ser... Assim, até o Botafogo, sério mesmo, pensar em ganhar um Brasileirão, bota 15 anos aí, cara. Pra ter um time, porra, foda, 15 anos, mais ou menos. Como é que você acha que tá o time pro ano que vem, pra Série A? Brigar pra eu não cair até a última rodada. Mas deve contratar alguém nessa virada. Mas vai dar todo mundo embora, mano. É mesmo? Os quatro times que subiram esse ano, cairiam na Série A. É mesmo? Irmão, é ossada. Cara, você vê, cara, o cara que mudou o jogo do Botafogo, que foi um grande símbolo, foi o Xay, que tava encostado na portuguesa. Eu acho que pra Série A ele dá um caldo, pô, um bom jogador vai ser titular. Tite citou ele e tal. Só que a maioria dos caras são os caras que, pô, vem do Mirasol, a um cara que tava encostado na Ponte Preta, a um cara que tava no Tombense. A maioria do time é esse. Na Série A não tem como, irmão. Vai ter que mandar todo mundo embora, fazer outra coisa, porque o orçamento é outro, então tem mais dinheiro. Mas eu acho que vai ser uma reformulação, assim, vai ser outro time. Vai ficar uns seis, sete e o resto. E base, tem uns moleque lá? É, tem, mano. Mas o Navarro, que é um moleque da base, que foi o craque desse ano, não tem como ficar, mano. Se valorizou muito. Vai ganhar 300 conto, 400 conto. O Botafogo não vai pagar isso, não tem como. E o maluco vai acabar a conta dele agora. Tem o moleque, Matheus Nascimento, que é um dos, sei lá, top 5 atacantes do mundo, sub-17. Mas pra agora não dá pra cobrar o do moleque, não é que é mais tapa, né? É, e assim, os times que subiram no ano passado, todos fizeram o campeonato, a maioria fez o campeonato decente, né? Foi só a Chape. Foi o Cuiabá, o América Mineiro, né? O Sport até fez o campeonato ali, tentou ali, mas não deu, né? E a Chape realmente foi. Mas tem vários times que poderiam ali se rebaixar, mas acabaram que nem passaram perto, né? Pô, moleque. Pô, moleque.